E o Instituto Centro de Ensino Tecnológico está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação na área da informática. É uma ótima oportunidade para quem está buscando uma colocação no concorrido mercado de trabalho. Cada novo aprendizado é a senha para aumentar a chance de uma vaga no mercado de trabalho. Para essa turma do curso de operador de computador, praticar e ampliar os conhecimentos nessa máquina imprescindível em muitas profissões é prioridade. O Instituto Centro de Ensino Tecnológico está com inscrições abertas para mais de 500 vagas gratuitas de informática básica e avançada. As capacitações têm a parceria com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior e a Universidade do Trabalho Digital. As inscrições são divididas em duas etapas. Hoje começam para os cursos básicos e, a partir do dia 27, para os cursos avançados. O Jamerson já está dando bom exemplo com o que aprendeu em poucas aulas. Olha aí a página que ele criou sobre cultura regional. Nós aprendemos a recortar da internet a foto, colar no texto e assim fazer o trabalho. É diagramação sobre cultura nordestina, está ali a fotinha, explicando sobre o carnaval, sobre os tipos de cultura nordestina que nós temos. Estamos nos preparando, nos qualificando para entrar no mercado de trabalho. As aulas acontecem durante a semana, com professores especializados nas disciplinas técnicas mais procuradas no mercado de trabalho. Para quem ensina, a vontade do aluno em aprender faz toda a diferença no resultado do nível da qualificação. É sempre uma realização encontrá-los no mercado de trabalho, trabalhando aqui, aprendendo aqui e colocando lá fora na prática. Isso é muito bom a gente encontrar lá fora e até porque eles mesmos dão um retorno. Eles comunicam sempre que arranjaram emprego ou voltaram para o mercado de trabalho. Isso é muito gratificante. Os cursos são uma ótima oportunidade para quem quer se capacitar e, aos poucos, ir subindo e enfrentando os desafios do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, aliás, que não para. É um desafio constante para você chegar lá em cima, no topo da exigência que as empresas querem hoje dos profissionais. Pois pode aumentar o nível que o Rosendo está preparado. Ele dá a dica para quem quer entrar para a fila de preferidos das empresas. Sede de conhecimento. Quanto mais, melhor. Tem que estar se capacitando, tem que estar se qualificando a todo momento. Todo dia? Todos os dias, porque a concorrência é grande. A vida é um eterno aprendizado. A gente tem que estar sempre, sempre, sempre aprendendo. O Centec também oferece cursos em outras áreas, como secretariado, engenharia de alimentos, automação industrial, capacitação, voltada para o que o mercado de trabalho necessita. Os jovens, a partir de 16 anos de idade, que tiveram interesse nesses cursos de capacitação, trazer o RG, CPF, um comprovante de residência para os cursos básicos. Para os cursos avançados, existe uma pequena pré-seleção, uma pequena prova para medir os conhecimentos. Mas todos os cursos são de graça para a população e a gente tem um grande prazer de ofertar esses cursos para os jovens. Gostou aí das dicas? Pois as inscrições podem ser feitas no Centro Vocacional Tecnológico do Centec. O endereço é Rua Silva Jardim, número 512, no bairro José Bonifácio. Tem também na sede da Universidade do Trabalho Digital, que fica ali no prédio do Cine Teatro São Luís, no centro de Fortaleza.